Paz bebê que é cachorra, os dra que convida Brota na base, fazer putaria Tu tá com o convite, só vem rapidinho Que o papai tá galudão, vai te pegar direitinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, é papapá de ladinho Vem piranha que o bonde vai te possuir É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho Faz bebê que é cachorra, os dra que convida Brota na base, fazer putaria Tu tá com o convite, só vem rapidinho Que o papai tá galudão, vai te pegar direitinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, é papapá de ladinho Vem piranha que o bonde vai te possuir É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho É o funk dos fuxos, pô!